Este vídeo é a parte 4 e a parte final de Breck More 2, no caso não se o Breck não está fazendo. Bom, por quê? Porque os bichos vão falar assim, não, daqui você não passa, acabou. Bora pro vídeo? Olha, grau de agressividade, já dá um help aí esses aliados, né? Já sai no especial aqui, nem o é pra trás, porque o eu pra trás morreu. Já coloca o cubo aqui, ação na explosão, nem fica pra ver o que vai acontecer. Agora, nossa senhora, virou festa pros inimigos e pra mim, acabou, né? Mais um cubo, vou tá voltando por trás, porque aqui atrás só tem dois, por isso que é bom você tá aprendendo a olhar do mapa perfeitamente, né? O problema é que eu tô ativando os negócios aqui toda hora e agora não tem coisa pra recuperar a vida da nave, mas eu também tô morrendo. Então é uma aposta que eu tô fazendo aqui sair vivo daqui. Ai, 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 situação tá feia demais, eu quero pegar a culpa recuperável da nave, mas não tá fácil, não. Esses mongoloides, esses exterminadores do futuro, não dá tempo, não, sai daqui, bicho, é que coisa. Tá mandando esses dois cubos aqui a nave ali agora, pode ter até o boss mais forte que vem aqui, o sangue engane aqui, ele que aparece no vídeo, eu vou matar ele pra recuperar a vida da nave. É que eu tenho que não tá ali. Nossa, o soltão de bicho que chegou aqui agora, agora é morrer. Sai, 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 sai. E aí? Não vai dar não. Ô, droga, aquele martelete tinha que tá ali logo agora. Ah, veio 22, se eu não me engano, hein? Vou botar mais uma vida aqui só pra continuar, 23. Bom, isso foi o limite, chegar sem morrer. Vamos lá ver 20, né, 22. Não tá liberando nada, liberou uma coisa boa aqui agora. Mas eu não tô conseguindo nem movimentar mais aqui, né, de tanto adversário que tá acumulado aí. Terrível. O que, rapaz? Você fica rindo aí que eu saio correndo. Né, galera, o gasto é a vida ali, mas não vai dar pra fazer mais nada, não. Isso aqui é o limite mesmo. Nossa, olha o danco, cara, entendeu? A vida não tá valendo nada. O boneco meu tá parecendo boneco de papel, é? Ô, esses caras da motocerra também é embaçado, hein? Nossa senhora! Que porra é essa, velho? É um cara surgindo aqui do nada. Não tem como não. Sai daqui, caramba. Hitou, morreu. Peguei a vida. Já era mesmo. Chegar no 25 pra ficar bonito, mas não vai ter jeito não. Se eu conseguir sair aqui, eu consigo. Aí, ó. Ah, não tem muito o que tá fazendo mesmo. Não taca a vida nessa nave aí e vai embora. Nem olha pra trás. É, daqui pra frente é um descontrole total. Eu não tenho a menor ideia do que é correto você tá fazendo. Eu? Fico correndo. Mas deve ter um jeito aí de jogar sem passar tanto sufoco daqui pra frente. Porque tem uns caras aí que vai umas pontuações muito doidas aqui. Tem hora que eu tenho que pensar que tem uns que é rápido. Tem um cara que tem mil, mais de cem mil kills aqui, né? Então, eu acho que é rápido. Vamos ver aqui o que que deu aqui a pontuação, né? Porque ali eu não tinha como mesmo mais não. Kills 240, pra ver a pontuação tem que ligar a internet, né? Tem esse detalhe aí também. Vamos ver se eu consigo ver a pontuação aqui. Tava com o Wi-Fi desligado. Na verdade, aqui onde eu tô nem pega Wi-Fi. Tentar ligar os dados móveis. Opa. Nem sei se vai pegar os dados móveis também. Bom, galera. Mas isso foi o vídeo, né? O que aconteceu aqui é o seguinte. Eu tô gravando em outro local, porque lá na minha casa mesmo é um barulho. Ele é galo cantando, passarinho, galinho. É um monte de coisa. Então, aqui onde eu tô é um pouco mais sossegado. Se sair o barulho de algum passarinho no vídeo, alguma coisa assim, eu vou pedindo desculpa, né? Se ficou muito ruim alguma parte do vídeo, eu faço uma edição. Ou tento, né? Porque como é em tempo real, não dá pra editar. Mas aqui, nós ficou no rank 211, né? No caso. Quero ver a pontuação do rank. Vai lá, vai lá, vai lá. Com o imagem, tá me dando uns mensagens aqui. Bom, rank 203. Bom, eu acho que eu já fiz uma pontuação mais alta no caso, né? O que acontece aqui? Você está vendo que tem um cara ali que matou 24 mil. Esse eu não sei dizer se é hack. Mas tinha um cara que tinha matado 100 mil. Esse era hack. Esse eu garantia pra vocês que era hack. Bom. Esse aqui que matou 10 mil certinho também parece ser hack. Até o nome dele, né? Bazerk. Bazerk. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo aí no Survive. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as dicas aí tenham ajudado vocês, né? Porque eu estava vendo muita gente jogar no Survive. E eles não chamavam os aliados. Não pegavam os reforços. Quando pegavam, pegavam na hora errada, né? Então meio que atrapalhava aí, né? Meio que o cara, em vez de ajudar, meio que descontrolava o jogo ali. Porque um ficava levando o cu toda hora pra recuperar a vida da nave, né? E o jeito certo não é esse. Normalmente aí no Survive, quando está jogando de 4 jogador, o que dá pra chegar é no AB15. No AB15 não, no 10. Isso é meio... Bem complicado. A última vez que eu joguei no online, eu consegui chegar no 9. Porque... A galera ficou levando o cubo tudo pra nave, né? E dar os caras descontrolado. Até com vocês, como eu pude ajudar, eu mostrei no vídeo aí, né? Creio eu que chegar no AB15 foi de boa. No 20 ficou meio estranho. Chegar ali depois do 20 ficou terrível ali. Descontrolou totalmente. Aí, aqui a Conquista já tem sido pega, né? Se alguém aí tá se perguntando se eu já peguei a Conquista e chegar no AB30, que no caso é no Dark, né? Essa eu ainda não consegui, não. Aqui, ainda tá incompreta. No online, se pegar uma equipe boa, dá pra chegar lá, né? Agora solo eu ainda não consegui, não. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado todos vocês. Fiquem todos bem. Um forte abraço. E até o nosso próximo vídeo, se eu não tiver roubo, né? Porque isso aqui deve ter dado aí uns 20 minutos falando em sequência pra mais. Porque eu não sei o quanto tempo que ficou a gravação no total, mas acreditei que ficou grande. Mas é isso, galera. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí